Quem diria o menor lá da piqueira Arriscando sua vida atrás de um ganha-pão 2010 sem comida na geladeira Passou 10 anos é 2020 de naval Olha na foto da 900 vermelha Ela é sem placa, lacra a combinação A bike que antes tava sem pedaleira É uma Porsche blindada Pra parar na minha reta, se tem tá volta de ré Comédia comigo não arruma nada Eu vim da favela não pagar de semana É patati, patatada quebrada Fim de uma conduta, aprendi muito na rua Fui julgado, tirado e humilhado Quem me invejava hoje me aturou Surta quem diria MC estourado Smoking and money ganhando dinheiro Tudo que nós consome não vai acabar O pior já passou, acabou meu veneno Demorou, mas a hora teve que chegar Dona Val, obrigado, sou filho de preto A sede que passamos hoje é o mar Eu vou levando a vida sempre do meu jeito Meu sapato de humildade me faz caminhar Tchau 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 Tchau